Sorry babe, I really don't have no drama Chills my love, say sorry to my mama Tô paciência toda semana Que shorty because it is more swings Sorry bitch, for this out Tudo por causa do plug She has a game out of mud Não me contento com pouco Sorry babe, I really don't have no drama Chills my love, say sorry to my mama Tô paciência toda semana Que shorty because it is more swings Sorry bitch, for this out Tudo por causa do plug Oh, she's gonna take my love Tô paciência toda Como é que é malta do aço? Vamos já dar início a mais um vídeo Hoje vocês estão com uma sorte do caraças Porquê? Temos dois youtubers Hoje temos dois? Dois! Dois youtubers! Temos um e mais um! Um profissional, outro amador Não, não, o pior é que são dois amadores Foda-te! 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 Terceira! Quarta! Quinta! É top! Foda-te! Foda-te! P crê? É crio? Escuts emory Mais um! Está bem, sim. Está bem, sim. Está bem. Bem, está feito. Queria sempre dar alguma coisa. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que tenho que agradecer.